graças e paz amados como diz o salmista eu deitei e dormi porque o senhor nos sustentou e nessa manhã eu quero deixar algo da parte do senhor já para você brandada que deus tocou no meu coração a palavra do senhor que fica aqui em micéias versículo 7 capítulo 7 versículo 6 aleluia capítulo 7 versículo 6 que diz assim aleluia porque o filho despreza o pai e a filha se levanta contra sua mãe a nora contra a sogra os inimigos do homem são os da sua própria casa louvado seja o nome do senhor e eu estava lendo essa palavra e o senhor falava brandadamente para mim aleluia que muitas das vezes o inimigo tem se levantado mais dentro da sua própria casa para querer te derrubar é o seu filho é sua filha é sua nora o inimigo tem se levantado de uma tal forma aleluia para que venha te enfraquejar para que venha te derrubar verdadeiramente vem para dizer que você é imprestável para dizer que você não vale nada para dizer que você não tem futuro para dizer que você não chega a lugar nenhum mas eu quero ser boca de Deus nessa manhã para te dizer que tem solução na tua vida sim que essa tristeza que você está enfrentando aleluia não é permanente na tua vida esse deserto que você está enfrentando aleluia não é permanente na tua vida louvado seja o nome do senhor então Deus mandou eu vir aqui ser boca de Deus para dizer que você não vai sair da posição que ele te colocou nessa manhã aleluia louvado seja o nome do senhor aleluia e ele fala brandadamente para mim para você aqui na palavra dele assim aleluia porque o filho despreza o pai e a filha se levanta contra a sua mãe a nora contra aleluia sua sogra os inimigos do homem são os da sua própria casa o inimigo meu querido minha querida não são esses que estão aí fora não da sua casa não aleluia o inimigo não são esses que estão aí no mundo não que se levanta contra você não o inimigo começa por dentro da sua casa aleluia porque muitas das vezes o que falta verdadeiramente na minha vida na tua vida aleluia sabe o que é é a arca do senhor dentro da casa é a presença do senhor na tua casa aleluia porque o inimigo verdadeiramente aleluia gente aleluia fala o que não deve aleluia porque o inimigo ele já vem por nos afrontar ele já vem soltar a piada ele já vem dizer alguma coisa joga a seta aleluia para ver se verdadeiramente você está preparada de aguentar a palavra dele aleluia para que você abra a sua boca e começa a debater começa a dizer como diz a palavra do senhor aleluia que ele fala para mim para você nessa manhã aleluia irmão o senhor nunca mais apareceu em live não apareci não irmão porque eu não tenho parado aleluia é cantando para lá é louvando para cá eu tenho ficado rouco aleluia mas o senhor tocou no meu coração aleluia em Miqueias aleluia versículo 7 capítulo 7 versículo 6 capítulo 7 versículo 6 que diz assim porque o filho despreza o pai e a filha levanta contra a sua mãe a nora contra a sua sogra os inimigos do homem são os da sua própria casa aleluia o que é que Deus quer falar comigo com você nessa palavra irmão aleluia que o inimigo está dentro da nossa casa se a gente não vigiar a gente cai aleluia a inveja está dentro da nossa casa muitas das vezes não está fora não está dentro da nossa própria casa aleluia porque verdadeiramente aqueles que te julga que diz que você não é nada que te humilha amanhã são eles que vão precisar de você amanhã eles verdadeiramente vão dizer eita agora vou precisar dela agora vou precisar dele eu não acredito que eu humilhei tanto essa mulher eu humilhei tanto esse homem e agora vou ter que ir lá mas Deus faz as coisas por completo sabe como é por completo aleluia Deus ele vai por completo vai mandar a pessoa pedir perdão a você para você ser usado por Deus e abençoar você não vai virar as coxas não você vai mostrar a diferença porque Deus ele botou você para ser a diferença não foi para desprezar não foi para aleluia virar a cara não nem muito menos julgar ô gente tu não me ajudou quando eu mais precisei e agora tu está precisando não você vai dar aleluia aquilo que Deus te deu dá de graça sabe porque o caráter aleluia são poucos que tem a gratidão revela o caráter louvado seja o nome do seu tu tá entendendo que Deus tá falando pra você nessa manhã aleluia aleluia louvado seja o nome do senhor e continua na palavra do senhor que diz assim eu porém esperarei no senhor esperarei no Deus da minha salvação o meu Deus me convira me ouvirá o que que Deus tá falando pra mim pra você nessa palavra brandadamente que ele tá dizendo aqui pra você aleluia que ele te ouvirá ele é o Deus da tua salvação espera nele descansa nele irmão tá doendo demais irmão tá insuportável a situação aleluia aleluia muitas das vezes não dá vontade nem de ir pra casa muitas das vezes dá vontade nem de ficar mais dentro da própria casa aleluia porque eu já não aguento inimigo dentro da minha própria casa não tenho mais pai não tenho mais sossego não tenho aleluia dentro de casa o inimigo é atacando aleluia quando eu chego já me sinto mal a minha vontade é de sair por aí e nem voltar nem tão cedo pra dentro de casa ei começa a guerrear dentro da tua casa começa a profetizar dentro da tua casa aleluia porque é dentro da tua casa que o inimigo tá começando a trabalhar mas esse mal nessa manhã vai ser desfeita hoje em nome de Jesus ai irmão tá fácil não é difícil calar a boca demais aleluia mas você tem que aprender no silêncio porque é no silêncio que meu Deus vai te exaltar é no silêncio que meu Deus vai brandar é no silêncio que meu Deus vai te levantar louvado seja o nome do Senhor aleluia irmão aleluia sabe quantas das vezes aleluia o inimigo usa as pessoas dentro da sua própria casa pra te julgar os teus erros do teu passado porque verdadeiramente acontece isso irmão aleluia lembra de como tu era antes aleluia tu era isso tu é isso ei o inimigo sempre quer acusar você pelo que você era e não pelo que você é hoje aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor sabe pra que pra tirar você do foco pra tirar você de onde você está não sai da posição não sai de onde Deus te botou não desista da sua família não desista do seu casamento não desista da sua casa não desista do ministério que Deus botou na tua vida não desista de você não desista eu quero ser boca de Deus nessa manhã pra te dizer não desista não entrega os pontos porque é isso que eles querem não entrega jamais sabe o que ele me quer pra você aleluia que Deus tá me mostrando agora uma mulher que uma visão que ele tá me mostrando Deus tá me mostrando nessa manhã vocês pensam que eu dormi eu não dormi de forma nenhuma aleluia eu tava falando com Deus a madrugada e ainda não dormi olha como que eu tô cheio do espírito santo de Deus sabe o que é isso Deus aleluia quando a gente tem uma intimidade com ele ele enche nosso espírito santo louvado seja o nome do Senhor ei mas eu quero te dizer uma coisa aleluia esse teu choro não é permanente de forma nenhuma esse deserto que você tá enfrentando não é permanente na tua vida esse vale que você tá enfrentando vai acabar em nome de Jesus eu profetizo que esse vale de osso seco esse mal na tua vida vai acabar essa semana vai ter providência vai ter página virada quem te ver verá aleluia deixa quem quiser zombar deixa quem quiser desacreditar mas quando ele ver verdadeiramente vão ter que dizer meu Deus que foi isso que reboliço foi essa que festa essa que ela tá dando na casa dela sabe por quê? porque Deus tá cansado Deus tá cansado de ver as pessoas aleluia abrir na boca e dizer que você não tem mais jeito aleluia abrir na boca pra querer te humilhar pra querer aleluia se crescer pra cima de você esquecendo que você tem um Deus todo poderoso que vê você sabe do teu pensamento sabe do teu levantar e muitas das vezes você aleluia abre a boca pra debater abre a boca pra falar ei Deus tá perdoando tuas fraquezas hoje aleluia louvado seja o nome do Senhor ele sabe o teu limite ele sabe até onde você aguenta não se preocupa não se preocupa com homem não se preocupa com ninguém porque tu tá chegando com providência nesse recinto vai ficar notório o que Deus vai fazer na tua vida vai ficar notório o que Deus vai fazer na tua vida aleluia louvado seja o nome do Senhor você deve ter dito por esse dia ah Jesus eu não aguento mais a minha vontade é de sumir deixar tudinho aí mas Deus disse é nesse lugar minha filha que eu vou te exaltar é nesse deserto que eu vou te levantar pra mostrar aqueles que diz que são que não são nada porque aleluia Deus vai usar os do deserto que ninguém dá nada que ninguém aleluia não dá uma prata furada pra botar em destaque de honra porque é no deserto clamando que Deus vai te exaltar tá doendo não tá tá machucando demais irmão eu já tenho chorado eu já tenho buscado aleluia a confusão tá demais o inimigo tem se levantado de uma tal maneira aleluia a tristeza tem tomado de conta aleluia Deus tá curando a enfermidade de alguém aqui Deus tá curando o impossível de alguém aqui mas não tenha dúvida de forma nenhuma irmão será que vai acontecer mesmo aleluia eu já acreditei em tanta palavra eu já acreditei em tantos profetas eu já acreditei em tanta gente que profetizou a mudança na minha vida e nada aconteceu mas porque tem dúvida não tenha dúvida do que Deus vai fazer na tua vida vai ser um negócio tão grande o reboliço aleluia que Deus ele vai fazer aleluia levado seja o nome do Senhor vai ter que ter perdão de Deus pra ti alguém aleluia Deus vai tocar no coração daquela pessoa que te humilhou que te massacrou que aleluia te caluniou te defamou pra te pedir perdão se prepara prepara o teu coração porque alguém vai chegar na tua porta e vai pedir perdão a você aleluia mas não é ela que vai querer pedir perdão você verdadeiramente vai ser Deus que vai tocar no coração dela no coração dele aleluia porque você tá passando um momento tão difícil da sua vida que você tá dizendo assim meu Deus eu não tenho saída eu olho pra um lado é prova pro outro é prova só eu que resolvo as coisas só eu que faço isso eu que vou ali eu que vou ei Deus tá vendo tudo não se preocupa de nada teu choro não tá sendo em vão não louvado seja o nome do Senhor e começa dentro da família o inimigo se levantar começa dentro da família que inimigo cresce com olho grande na sua vida mas esse olho grande tem que ser caído por terra hoje essa semana eu profetizo em nome de Jesus como um vaso guerreiro de Deus um servo do Senhor eu profetizo na tua vida mudança como Jeremia eu profetizo aleluia como um profeta Jeremia hoje eu tô profetizando na tua vida mudança irmão a porta de emprego não abre de forma nenhuma já entreguei currículo pra cá já entreguei currículo pra cá e nada das portas se abrir alguém da minha família precisa de emprego precisa desocupar a mente porque o inimigo tá usando dentro da casa não quer mais procurar um serviço não quer mais trabalhar não quer fazer mais nada ora irmão ei ora e começa a orar começa a profetizar você tem boca de Deus terra você tem boca de Deus pra profetizar dentro da tua casa mudança louvado seja o nome do Senhor porque o que eu vejo é muita gente dizendo assim irmão ore por mim irmão ore por mim irmão não aguento mais falha de irmão eu já tô cansado eu já tô cansado ei Deus quer ter uma intimidade com você Deus quer escutar a tua oração Deus não quer escutar a oração aleluia das pessoas orando por você quer escutar quer mas ele quer verdadeiramente escutar de você ele diz ei minha filha fale comigo tenha uma intimidade comigo ele tá cansado de escutar desculpa é desculpa quem não tem tempo por causa de trabalho por causa de filho por causa de casa por causa de roupa por causa de aleluia que você tem sempre é uma desculpa pra não ter que fazer nada pra Deus e ele manda te dizer que ele quer falar contigo ele quer ter uma intimidade contigo qual foi a última vez que você falou com o Senhor essa semana qual foi a última vez que você falou com Deus hoje nessa manhã agradeça a ele agradeça a ele nessa manhã sabe por que verdadeiramente você é um privilegiado uma privilegiada de estar de pé nessa hora nesse momento aleluia sabe por que quantos agora não estão no hospital precisando de ajuda quantos não estão dentro do presídio aleluia sem vida quantos não estão presos espiritualmente não há cachaça no vício das drogas porque a prisão não é só dentro da cadeia não existe prisão espiritualmente pessoas que estão espiritualmente presas aleluia louvado seja o nome do Senhor pra todo mundo dizer que tem Deus todo mundo de ir um ladrão vai dizer que tem Deus um bandido vai dizer que tem Deus uma prostituta vai dizer que tem Deus quem é esse ser humano que vai dizer que não tem Deus aleluia mas eles tem que ser escolhido e chamado pelo todo poderoso da minha vida na tua vida e ele muda o quadro da história e ele vai mudar o quadro da história de alguém hoje aqui aleluia alguém que não está conseguindo mais dormir alguém aleluia louvado seja o nome do Senhor que nem me quer botar tristeza no coração aleluia alguém que está preocupada demais com alguém ou menos preocupada com si próprio e fica falando com Deus Deus eu não aguento mais aleluia e Deus ele está vendo que você tem chorado dentro do banheiro escondida Deus ele é aleluia ele tem visto que você tem chorado dentro do banheiro escondida pra que alguém da sua família não venha ver ou até mesmo teus filhos não venha ver ele tem visto o teu choro nas escondidas você pode disfarçar na frente de alguém pra você não demonstrar o que você está passando mas Deus ele te conhece ele te sonda e ele manda te dizer que do jeito que está não vai ficar de forma nenhuma oh aleluia do jeito que está não vai ficar de forma nenhuma louvado seja o nome do Senhor e eu quero ser profeta de Deus que essa semana vai ter mudança de cativeiro de gente aqui ei o teu filho que te dá desgosto sabe quem é né a tua filha que está dando desgosto Deus vai mudar cativeiro Deus vai mudar o quadro aleluia muitos podem até dizer que não tem mais jeito que tua filha vai dar pra quem não presta porque teu filho vai dar pra quem não presta sabe por que? aleluia na boca de quem não presta aleluia dá tudo errado mas Deus aleluia é boca de santo e o nome dele está acima de todas as coisas pode lançar maldição pode dizer que vai ser desse jeito mas eu quero te dizer uma coisa que a palavra de Deus é o que permanece em pé o homem pode falar o homem pode prometer o homem pode dizer mas quando o homem fala está falido quando promete está desprometido aleluia e quando diz não está dito e concretizado aleluia porque quando Deus ele diz está dito quando ele assina está assinado e aleluia agindo Deus na tua vida que impedirá louvado seja o nome do Senhor e ele fala aqui verdadeiramente na palavra dele aleluia e ele fala pra mim e pra você na palavra dele aleluia vou ler de novo Miqueias 7 aleluia capítulo 7 versículo 6 porque os filhos desprezam o pai ei não despreza teu pai não despreza tua mãe porque eles são a herança do Senhor aleluia pode aleluia a mãe o pai aleluia esquecer do filho mas Deus jamais esquece de você pode a tua família te esquecer mas Deus ele se lembra de você você pode estar no fundo do poço mas é no fundo do poço que meu Deus vai te exaltar o deserto está demais irmão está a tristeza tomando de conta o inimigo é aleluia emagrecer você deixar você preocupada deixar você aleluia mal vestida aleluia com a aparência mesmo de derrotada mesmo que você não queira demonstrar porque a skinny me quer pra sua vida mas eu quero te dizer uma coisa esse espírito do mal vai sair de dentro da tua casa e tu vai ter vitória lembra dessa pessoa que está te humilhando hoje não está mas é amanhã que ela verdadeiramente vai reconhecer que Deus é na tua vida pode não dar nada por você hoje mas o quadro vai virar a história vai virar o quadro vai mudar de situação aleluia sabe por que? porque aleluia Deus não botou não foi uma vírgula na tua vida não Deus botou foi um ponto final de uma história verdadeira de uma história de felicidade louvado seja o nome do Senhor e eu quero ler aqui na palavra do Senhor também quero continuar irmão quero ser boca de Deus na tua vida nessa manhã aleluia eu nunca mais entrei em life porque eu estava rouco eu estou cantando por aí pregando fazendo a vontade do Senhor e está sendo muito fácil na lapada vem mil mas tem que permanecer em pé mesmo sendo falho porque somos ilimitados aleluia não somos perfeitinhos não não sou super homem você não é super mulher somos cheios de falho mesmo mas Deus quer assim porque Deus Ele não olha teu erro Ele não olha tua aparência Ele não olha nada disso não Ele quer olhar o que você tem por dentro o teu pensar o teu levantar ei a tua família é de Deus não desista não desanima Deus está chegando Deus está vendo tudo aleluia eu quero ler a palavra do Senhor continuando aqui aleluia Miquéas aleluia 7 versículo 7 não capítulo 7 versículo 9 que diz assim sofrerei a ira do Senhor porque peguei contra ele até que julgue a minha causa e ejecute o meu direito ei sabe qual é o teu direito aleluia Deus está dizendo aqui que no tempo certo o inimigo vai prestar conta com Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor sabe aquela causa na justiça que você está aleluia em tempo de morrer que está difícil você está achando que está impossível mas para Deus nada é impossível está perdido de forma nenhuma pode até estar tentando aleluia passar a perna em você aleluia achando que é esperto mas o advogado dos advogados juiz do juiz está vendo o que estão fazendo com você e do jeito que está não vai ficar de forma nenhuma nada como o tempo para mostrar nada como o tempo para resolver nada como o tempo de Deus para resolver na minha vida e na tua vida louvado seja o nome do Senhor irmão meu casamento está destruído não tem mais jeito o marido saiu aleluia a humilhação está só Jesus aleluia deixou eu com minha filha deixou eu com meu filho para me tomar de conta e foi morar com o amante ei você não é uma derrotada de forma nenhuma aleluia louvado seja o nome do Senhor Deus ainda é Deus que muda o quadro da história o quadro da situação aleluia espera o milagre de Deus chegar na tua vida espera a providência chegar no teu recinto louvado seja o nome do Senhor porque Deus ele vai chegar e vai brandar e vai dizer que quem é ele quem mostra ele quem faz é ele na minha vida e na tua vida louvado seja o nome do Senhor aleluia o inimigo está furioso comigo e com você aleluia mas eu quero te dizer uma coisa lembra de Daniel da palavra do Senhor Daniel foi jogado na cova dos leões como eu e você é jogado aleluia pelo escanteio a fúria de inimigo está tão grande que verdadeiramente Deus botou o leão para genjuar aleluia e não deixou tocar em Daniel sabe por que? porque Daniel não estava em carne não irmão Daniel estava em espírito com o Senhor aleluia porque vai atacar espírito o leão vai atacar espírito de forma nenhuma aleluia porque quem está preparado verdadeiramente para a batalha não perde e essa batalha que você está enfrentando você não vai perder essa batalha sabe por que? porque ele não perde batalha de forma nenhuma ele não perde é guerra de forma nenhuma essa guerra que você está enfrentando tem direção certa de vitória aleluia irmão eu não aguento mais sozinho para fazer tudo aleluia sozinho para cuidar da minha mãe é sozinho para cuidar do meu pai é sozinho ninguém quer me ajudar ei é você mesmo que Deus vai brandar e vai te honrar para tu ter para ajudar e ainda sobrar louvado seja o nome do Senhor aleluia porque verdadeiramente é assim aleluia as pessoas não querem chegar junto para ajudar de forma nenhuma agora para apontar teus erros quer apontar quer apontar teus erros quer apontar tua falha que você está assim que você está assado que você está andando assim assado ei incomoda mesmo louvado seja o nome do Senhor incomoda mesmo porque eles nem faz e nem quer deixar você fazer e ainda fala que você está fazendo porque verdadeiramente é assim o que Deus está passando para mim nessa manhã louvado seja o nome do Senhor nem deixa você fazer aleluia e ainda fica falando porque você faz está repreendido esse mal na tua vida sabe o que é isso? quando diz que é uma crítica construtiva é uma inveja incubada aleluia porque não tem o brilho que você tem a capacidade que você a internet está caindo só a graça mas eu vou falar ainda que Deus tem mandado para falar aleluia verdadeiramente é você que Deus quer aleluia como uma guerreira e como um guerreiro aleluia porque muitos estão fraquejando muitos estão recuando da obra que Deus bota na mão não recua não desista por causa de ninguém deixa o povo desistir não se preocupa quem tiver caindo do seu lado ou quem tiver errado do seu lado não não olhe para defeito não olhe para falha de ninguém Deus está olhando para você ei olha para ninguém não que o alvo sou eu a direção sou eu o negócio é comigo ei o teu negócio a direção tem direção certa louvado seja o nome do Senhor porque o inimigo quer botar isso na sua cabeça depressão preocupação quer fazer você deixar de comer quer fazer aleluia você emagrecer de uma tal forma para que o inimigo venha falar de você aleluia se você está gorda o inimigo fala se você está mago o inimigo fala aleluia louvado seja o nome do Senhor mas Deus vai botar para a terra hoje esse mal em nome de Jesus contra a tua vida vai ser quebrada hoje aleluia você acredita que o inimigo bota até na sua mente aleluia até pensamento de homicídio de que ele até verdadeiramente querer se matar que você por esse dia pode até ter dito assim meu Deus se fosse para viver assim era melhor nem ter nascido ei Deus te escolheu se você está aí respirando é porque Deus te escolheu no meio de multidão você é uma agulha no meio de um palheiro então agradeça ao Senhor porque você está passando por isso não é em vão não vai ter um fim esse temporal não é permanente não essa chuva essa tempestade essa tristeza aleluia esse desânimo que muitas das vezes você não quer nem comer mais nada é um desânimo que não quer nem comer nem se alimentar não bate nem a fome mais aleluia muitas das vezes você não consegue nem dormir mais aleluia e tão preocupada é tanto pesadelo e que o inimigo bota a opressão na sua cabeça bota a opressão no seu espírito para que você venha fraquejar e desistir mas Deus diz desista não avanta siga em frente eu sou contigo eu sou tua força eu sou tua rocha louvado seja o nome do Senhor aleluia não desista permaneça aleluia só leve aquilo que Deus manda você levar não leve além daquilo que você não possa suportar não Deus diz ei minha filha leva o peso que eu te dei tu quer levar o peso dos outros tu quer levar o peso de Beltrano e de fulano não leva não porque no final de tudo você sai como a errada da história você sai como o errado da história leva o peso que Deus brandou no teu coração e que Deus mandou você levar louvado seja o nome do Senhor porque você faz tanto você sacrifica tanto você dá tanto conselho você fala Beltrano não faz isso Beltrano não faz aquilo e mesmo assim Beltrano não faz e ainda tem que você não presta que você é isso que você é aquilo querendo te vergonhar verdadeiramente querendo dizer que você não presta porque Satanás quer isso aleluia mas Deus tem direção certa não vale de humilhação tem dupla honra vai ficar notório o que Deus vai fazer na tua vida aleluia porque eu tenho muito testemunho aqui irmão aleluia que Deus abriu porta de emprego aleluia louvado seja o nome do Senhor de cura tá chegando muita gente aqui entregando foto de hospital aleluia de mãe que tá no hospital nesse momento louvado seja o nome do Senhor do filho que tá preso eu recebo muita mensagem não dá pra responder todo mundo que é muita gente aleluia mas eu tento responder louvado seja o nome do Senhor porque Deus é digno de honra e de glória não é tempo mais de reclamar de forma nenhuma não é tempo mais aleluia de cobrar a Deus não é tempo de agradecer irmão vou agradecer no tempo de hoje aleluia tá uma crise tá grande o deserto tá demais é tanto sofrimento é tanto disse-me-disse é tanta falsidade agradeça a Deus agradeça pelo pouco que Deus te dá agradeça pela família que você tem minha família é toda desunida ninguém fala com ninguém o irmão foi pra lá meu irmão foi pra cá e ninguém mais se une pra nada esse é um inimigo que aleluia que ele veio pra roubar matar e destruir Deus ele veio pra quê? pra salvar unir unir e restituir na minha vida é por isso que o inimigo ele é furioso comigo e com você sabe por quê? verdadeiramente eu e você somos imagem semelhança de Deus o inimigo não é imagem semelhança de forma nenhuma eu e você somos perfeito porque Deus te fez perfeito Deus te fez aleluia um vaso pra profetizar na tua casa irmão eu peguei contra Deus eu falei o que não devia eu bati de frente mesmo porque eu sou dessa você é dessas não você tem que começar a mudar de estratégia na tua casa na tua família e você o eu porque nada funciona quando você toma a frente da batalha porque aleluia louvado seja o nome do Senhor quando verdadeiramente você botar Deus na sua vida Deus na frente da guerra ele se responsabiliza pelo que você tá passando aleluia e ele diz ei essa batalha não é tua não é minha porque quando o nome dele chega alguma coisa tem que acontecer oculto em pensamento fala com Deus aleluia sabe por que porque o inimigo que diz que é tua amiga é teu amigo bate e print pra mandar conversa olha teu facebook olha teu face mesmo pra olhar como é que você tá hoje pra olhar qual é a roupa que você tá vestindo pra olhar qual é a foto que você botou se você tá triste se você postou alguma coisa triste se você tá com um novo relacionamento se seu casamento acabou o inimigo te odeia odeia a sua cara fala mal de você mas não deixa de tá olhando a sua vida procurando saber como é que você está é inveja inveja sabe o que é isso aleluia o vado seja o nome do senhor é a perseguição de farol na tua vida farol perseguiu o povo por onde o povo corria farol tava atrás mas Deus tava livrando de todos de toda perseguição Deus tava livrando então Deus tá livrando você da perseguição de farol da mulher aleluia usada pelo satanás pra te perseguir nas redes sociais pensa que vai ficar da forma que tá o inimigo se levantando pra te envergonhar com ela te usando lá ela acha que tá vitoriosa mangando de você ele acha que tá vitorioso mangando de você mas Deus manda dizer que ele tá no limite e por você ele vai agir que da forma que tá não vai ficar deixa eles pensar que eles são vencedores que não são de forma nenhuma sabe por quê porque quando Jesus tava naquela cruz aleluia pregado naquela cruz satanás tinha feito uma festa no inferno pensando que tinha vencido meu Jesus e o teu Jesus tava lá comemorando fazendo a festa mas Jesus todo poderoso chegou tomou a chave da morte e do inferno por mim e por você e mostrou que verdadeiramente que quem venceu foi ele tem deserto que não é pra tua morte não tem deserto que não é pra tua queda não tem deserto que verdadeiramente é pra o teu fortalecimento Jesus quando não tava aguentando mais ele disse Deus afasta de mim esse cálice porque ele sabia verdadeiramente que era por mim e por você que ele tava suportando aquilo aleluia e tu vai desistir porque a multidão tá mandando você parar tu vai desistir do teu sonho tu vai desistir do teu sonho verdadeiramente porque tão dizendo que tu não vai conseguir tu ainda vai correr atrás desse sonho tu não vai chegar longe desiste desista não porque satanás sabe da tua capacidade e sabe que você aleluia pode chegar onde Deus quer que quando você tem Deus na frente satanás tem que sair daquilo que Deus planejou pra você ei a vitória quando Deus bota lá na frente satanás tem que quando você tá andando dia essa é uma vitória Deus ei sai satanás sai da frente porque a vitória vai ser dela agora tem que permanecer calado tem que botar na mão dele porque ele faz por mim e por você agora na vieta você abrir a boca e dizer meu Deus aleluia eu tô passando por isso eu não tô mais aguentando Jesus não reclame não porque deserto é lugar de clamar mesmo ei lembra de Paulo e Sila na prisão aleluia um cantava outro orava louvado seja o nome do Senhor as cadeias foi ao chão e verdadeiramente é preciso ter testemunha de aleluia pra que Deus venha mostrar que verdadeiramente Deus é na tua vida e teve um teve que olhou o que Deus fez pra contar o que verdadeiramente Deus fez porque Deus ele muda o quadro da história ele muda o quadro da situação aleluia você deve estar pensando tá perdido tá tudo perdido sua família sua graça aleluia o seu pai sua graça sua mãe sua graça mas não tá perdido não não tá perdido de forma nenhuma nada como o tempo pra mostrar é preciso mudar de estratégia mudar de estratégia irmão como mudar de estratégia começa por você a mudança irmão mudei de estratégia não aconteceu nada continue na estratégia de Deus nada como o silêncio o silêncio o silêncio a calma na brisa porque Deus trabalha na brisa Deus trabalha na calma e Deus vai trabalhar com você na calma e na brisa você não tem que ser uma pessoa como você era antes não que resolvia na base do grito eu vou lá resolver que eu posso eu faço eu mando você não pode nada você não manda nada porque quem manda é ele quem faz é ele aquilo que você não pode falar ele fala por você louvado seja o nome do senhor aleluia aleluia Jesus aquilo que você não pode resolver ele resolve por você irmão tá difícil demais eu já chorei tanto já me humilhou tanto aleluia já disse tanta coisa comigo tu pensa que Deus não tá vendo não Deus tá vendo é tudo Deus tá vendo tudo não precisa você se fingir de coitada ou chora na frente do inimigo não ei nada como o joelho e falar com Deus ter intimidade com ele que tudo pode ser resolvido sabe por quê? porque ele é teu advogado sabe quando a gente quer ganhar uma causa na justiça que a gente tem que conversar com o advogado planejar tudo com ele aleluia pra gente ganhar a causa mesma coisa com Deus aleluia o advogado não sai espalhando pra todo mundo aí não da sua derrota pra perder a causa o advogado quando ele entra na causa ele entra pra ganhar não entra pra perder de forma nenhuma mesma coisa Deus na tua vida ele entra pra ganhar não entra pra perder batalha não sabe por quê? ele é teu advogado tá sendo teu advogado hoje hoje eu peço que você não fique ligando pra mim não nessa transmissão não tá certo? que eu tô falando aqui da parte do senhor tá Luciano? louvado seja o nome do senhor porque verdadeiramente aleluia é necessário Deus descer na terra e ter que mostrar que ele verdadeiramente é na tua vida aleluia louvado seja o nome do senhor o inimigo pode comemorar pode planejar pode te expulsar pode tentar te humilhar ei Deus não vira as costas não na palavra do senhor diz aleluia nunca viu um justo mendigar o pão nem sua descendência passa fome então se Deus tá dizendo que vai fazer porque ele vai fazer se ele tá dizendo que ele vai mudar o quadro da história ele vai mudar o quadro da história louvado seja o nome do senhor comece a sonhar comece a acreditar aleluia tá vindo um sorriso por esses dias pra ti aleluia vai chegar alguém na tua casa e vai bater na tua porta e vai entregar a cabeça na tua mão e tu vai dizer meu Deus que foi isso eu não pedi nada eu não falei nada mas Deus quando tem intimidade com você ele vai tocar no seu coração e vai dizer ei minha filha lembra do que tu pediu pra mim naquele dia lembra do teu choro que tu chorou tu pensava que eu não ia resolver mesmo com tu com a dúvida no teu pensamento tu disse assim meu Deus será mesmo que tu vai resolver mas Deus ainda releva essas coisas e ele diz eu vou resolver porque ela tá em dúvida eu vou mostrar a ela que eu vou resolver que essa dúvida que ela tá vai ser quebrada e na próxima prova ela vai botar na minha mão e ela não vai ter dúvida de forma nenhuma porque eu sou Deus que faço eu sou Deus que mudo a minha presença quando eu chego muda a situação onde a minha presença chega quem é cego tem que ver quem é aleijado tem que andar a enfermidade tem que ser curada aquilo que é impossível meu Deus faz mas irmão a prova tá difícil aleluia tão falando de mim tanto mas Deus diz separa as amizades separa aquilo que não tá fazendo tu andar pra frente e prosseguir é necessário eu deixar pra trás aquilo que não nos leva pra frente é necessário deixar pra trás aquilo que não nos edifica que só nos destrói aquilo que não te leva pra frente deixa pra trás não olha pra trás é necessário excluir certo tipo de coisa aleluia louvado seja o nome do Senhor que aleluia não acrescenta nada na minha vida na tua vida é difícil é porque tem pessoas que ainda tem esse pensamento ah irmão eu não vivo sem ela não eu não vivo sem ele não você bebe sim porque você tem um Deus você bebe sem ela sim porque você tem um Deus aleluia em aluguel de amor próprio muitos estão morando aleluia mas amor próprio fixo ninguém tá tendo aleluia cadê teu amor por você mesmo se olhe no espelho veja que você é perfeito não olhe falha olha que Deus te fez perfeito bonita pode dar a volta por cima Deus não te fez pra ser uma derrotada nem muito menos ser a opção segunda de ninguém Deus ele muda o quadro Deus manda te dizer que você não vai depender de ninguém pra ser segunda opção não ele manda te dizer nessa hora que ele te bota como a primeira opção aleluia mas no tempo certo sabe por quê é necessário ele perder pra dar valor é necessário ela perder pra dar valor só dá valor quando perde só dá valor quando não tem mais aleuvado seja o nome do Senhor que você verdadeiramente é uma mulher de caráter uma mulher que aleluia luta pela família que tá dentro de casa mas o inimigo ele não se conforma ele só quer o que não presta não é verdade o inimigo ele quer usar aleluia aquela pessoa aleluia que quer aleluia que quer deixar você em segunda opção mas verdadeiramente Deus muda o quadro da história nada como o tempo ele tá te humilhando hoje mas amanhã ele vai ver a mulher que perdeu ela tá te humilhando hoje mas ela amanhã vai perceber que perdeu sabe por quê não há nada como uma volta por cima não há nada do que Deus fazer você dar a volta por cima aleluia quando você pensa que você perdeu aí você vê que você foi uma livrança de Deus na tua vida você hoje não tá entendendo o reboliço mas amanhã você entenderá é melhor você perder do que você tá sendo a segunda opção eita o mistério de Deus ó aleluia Deus não te fez pra ser resto não nem muito menos pegar a doença de ninguém Deus te fez única louvado seja o nome do Senhor aleluia é necessário a gente perder pra Deus nos livrar 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 da enfermidade que o outro tem pega lá fora com a rabujo com o rabujo lá fora aleluia é necessário perder aquilo que tá dentro de casa aleluia se prevenido se guardando pra dar valor aí quando tiver em cima da cama vai dizer assim era pra mim ter ficado com ela mesmo era pra mim ter ficado com ele mesmo aleluia eu me arrependo se arrepende só se arrepende quando dói quando machuca não é verdade? aí você vai chegar na maior humildade e ver aquela situação e dizer se tu tivesse comigo tu estaria bem hoje mas tu tá assim porque tu fiz essa tua escolha porque é dessa forma aleluia louvado seja o nome do Senhor mas é assim que acontece louvado seja o nome do Senhor lembra de Mical Mical perseguiu Davi foi tanta humilhação foi tanta perseguição mas no final de tudo o que aconteceu? Deus exaltou Davi tirou Mical aprendeu e deu teu vitória Davi com você não vai ser diferente não não vai ser de forma nenhuma louvado seja o nome do Senhor quem nasceu pra ser aleluia louvado seja o nome do Senhor Baticeba quem nasceu pra ser Baticeba nasceu pra ser rainha porque quem nasceu pra ser Mical jamais vai ser aleluia Baticeba de forma nenhuma porque quem nasceu pra ter destaque nasceu pra ter destaque quem nasceu pra não ter nasceu pra não ter louvado seja o nome do Senhor pode botar cara de raiva pode botar cara rindo não tô nem aí quer atenção? faça a obra de Deus também porque Jesus tá voltando a gente só dá o que tem tá botando cara de raiva só tem ódio pra dar não posso fazer nada eu tenho amor pra te dar amor porque Deus Deus é amor Deus ele veio pra dar amor Deus ele não veio pra dar ódio ele morreu por mim por você não foi pra aleluia pra dar ódio não foi pra mostrar exemplo luz louvado seja o nome do Senhor porque falar de Deus incomoda tanto porque falar da obra de Deus incomoda tanto porque edificar alguém incomoda tanto é pra incomodar mesmo é pra o inferno se levantar mesmo louvado seja o nome do Senhor eu tô aqui pra incomodar mesmo o inferno mesmo eu não tô pedindo pra ver minha life não vê quem quer quem não suporta fuja porque a luz não se une com as trevas não é o que diz a palavra do Senhor louvado seja o nome do Senhor eu não sou artista eu não sou celebridade eu não sou cantor eu não sou pregador eu sou um servo do Senhor se você não suporta o que Deus tá falando isso é problema seu louvado seja o nome do Senhor porque a verdade dói a mudança dói não dói não tá aceitando minha mudança não posso fazer nada vai falar com o general vai falar com Deus ele é a razão da minha mudança ele é a razão do meu viver porque quando eu tava em cima de uma cama doente ninguém chegou pra ali ali eu me dava a palavra de conforto de forma nenhuma viraram as costas pra mim e hoje eu faço a obra assim com o maior orgulho com honra do que Deus fez pra mim Deus me deu a vida de volta foi pra mim fazer a obra sem olhar a quem sem olhar a pedrada mesma coisa você que tá vendo aí mas Lúcio vou bloquear assim com maior honra porque aquilo que não nos edifica nos destrói nada como bloqueio pra não ver nossas intimidades pra ver o que verdadeiramente Deus faz na nossa vida porque é necessário isso acontecer porque nem faz não quer deixar ninguém fazer tá repreendido esse demônio de ira aleluia na tua vida terra vai se converter meu irmão aleluia aleluia porque hoje eu sou um servo do Senhor aonde Deus me tirou das drogas aonde Deus me tirou aleluia do vício aonde Deus me tirou aleluia de uma cama aleluia doente na beira da morte foi pra fazer a obra não foi pra aleluia pra agradar ninguém não foi pra agradar Deus 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 me chamou foi pra agradar ele pra fazer a obra ser um pescador de alma e tem gente que tá se incomodando tô nem aí vai falar com o general que é o Deus todo poderoso na minha vida aleluia eu não tenho culpa aleluia Deus tá libertando alguém aqui do vício do cigarro alguém da tua família vai ter transformação louvado seja o nome do Senhor Deus tá passando agora aleluia naquela enfermidade daquela pessoa aleluia que você conhece aleluia que você tá orando por ela louvado seja o nome do Senhor e ele manda te dizer que não tá perdido de forma nenhuma a causa ainda tá em pé aleluia e ainda Deus tem projeto ainda pra fazer na vida dela louvado seja o nome do Senhor Deus me levantou foi pra ser profeta pra profetizar eu tô cansado chega de desistir por causa de opinião negativa quando é uma opinião negativa é porque eu inveja por trás querendo fazer e você parar desistir parar não paro não viu se você continuar lutando contra mim você vai perder porque o maior está comigo e aí ele entra na batalha não é pra perder não ele entra pra ganhar com ele é vencer ou vencer usa as armas que tu tem do inimigo porque eu vou usar as armas que Deus me deu que é profetizar pra esse mal que tu lança ser transformado de bênção louvado seja o nome do Senhor aleluia fátima vou estar orando por você sim em nome de Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor Deus é Deus de mudança aleluia eu me lembro que tem na palavra do Senhor também em segundas clônica segundas clônica 20 capítulo 20 versículo 15 segundas clônica 20 capítulo 15 que diz assim a palavra do Senhor a peleja não é tua meu filho é minha deixa eles quiser falar deixa eles quiser te perseguir eles mesmo que vão se destruir porque estão tentando te derrubar eles mesmo vão te destruir só louva clama jejuma ora porque Deus ensina assim quanto mais oração mais poder menos oração menos poder sem oração sem poder sabe o que Deus está falando pra mim e pra você nessa hora quanto mais oração mais ele vai resolver o teu problema menos oração menos ele vai resolver o teu problema sem oração ele não resolve problema não sabe por que porque Deus só dá honra quem dá honra a ele quem tem intimidade com ele quem fala com ele tem gente que não fala nem com Deus mas se incomoda quem tem intimidade com ele como você tem você tem intimidade com ele aí por isso que você incomoda é por isso que você aleluia inimigo se levanta de inveja contra você provado seja o nome do Senhor aleluia sabe por que Deus me mostra aqui escute só o que Deus está me mostrando nessa hora louvado seja o nome do Senhor tem uma mulher aqui aleluia que o inimigo tem se levantado contra ela sabe o que tem gente que nem te conhece direito fala mal de você tem gente que nem te conhece direito te julga tem gente que nem te conhece direito quer te defamar quer dizer que você é isso que é aquilo que ficou com você que você mora em tal lugar sendo mentira isso é um inimigo querendo destruir tua imagem mas vai ser quebrada hoje em nome de Jesus essa aleluia aquilo que vinha contra ti vai voltar porque ai daquele que mexer com você ai daquele que tocar na menina do Senhor ai daquele que tocar no giro do Senhor louvado seja o nome de Deus quer que eu diga uma coisa Davi teve muitas oportunidades de matar Saúl mas sabe o que aconteceu Davi não podia matar Saúl porque não podia irmão se Saúl estava no pecado Saúl estava cheio de aleluia de demônio cheio de mal de maldição mas sabe por que porque aleluia Saúl era ungido de Deus e quem é ungido por mais falha que esteja por aleluia por mais aleluia que esteja caído por mais que esteja fraco fraquejado Deus ainda está no negócio porque não toca porque diz eu ungir aquilo que eu ungir aquilo que eu escolhi ninguém toca pode até mexer pode até provocar pode até mangar mas se prepara para a lapada de Deus voltar contra ti não tem feitiçaria não tem macumbaria não tem aleluia oração ao contrário do inferno que prevaleça contra ti aleluia pode mangar pode rir pode botar cara feia estou nem aí sabia que você botando uma cara feia você está curtindo sabia que você rindo você está curtindo está me ajudando curta mesmo me divulgue Deus faz assim meu filho louvado seja o nome do Senhor aquilo que aleluia não me destrói aumenta o que Deus tem para fazer aleluia vai compartilhar nossa life aí amado em nome de Jesus incomode o inferno quanto mais compartilhamento você fizer é uma aleluia é um saque no inferno que você está fazendo porque o inimigo está se incomodando está se levantando eita tem uma mulher aqui que o inimigo fez uma bruxaria uma macumbaria para ela aleluia louvado seja o nome do Senhor para tentar separar teu casamento eita Jesus aleluia parece que eu estou até vendo onde é que está o negócio mas Deus está quebrando agora Deus está naquele lugar agora tirando lá agora o teu nome daquele lugar vai dar uma chuva e o teu nome vai ser apagado daquele lugar vai ser quebrado hoje em nome de Jesus porque no casamento onde tem Deus ninguém toca onde a presença de Deus está no negócio ninguém toca aleluia é daquele que tocar é daquele que mexer com o teu casamento essa pombagira do inferno vai sair em nome de Jesus o que é teu é teu o que Deus te deu é teu quem tem tem quem não tem tem raiva de quem tem mas vai ter que aceitar pelo que tu tem vai ter que engolir o que Deus te deu vai ter que engolir no seco o que Deus te deu eu estou aqui para incomodar o inferno mesmo eu estou aqui para incomodar o inimigo mesmo para afrontar ele mesmo sabe por quê? porque inimigo não brinca de ser satanás não ele quando vai aleluia contra você ele vai para te derrubar então eu estou aqui como um guerreiro como um profeta de Deus para derrubar esse mal hoje porque o Deus que eu sirvo é maior do que qualquer maldição o Deus que eu sirvo é maior do que qualquer vício maior do que qualquer problema maior do que qualquer muralha na tua vida está tudo perdido não se o inimigo diz que está tudo acabado que está tudo perdido que você está sozinha que você não tem para onde ir esquece que tu tem um Deus que ainda vela por ti ei vai chegar a tua vez levanta a cabeça para sorrir deixa ele dizer que você está desanimada caída para baixo porque eles querem isso vamos lá na casa dela para saber como é que ela está vamos lá visitar ela para saber como o casamento dela está vamos lá para a casa dele para saber se ela ainda está de pé eita Jesus aleluia amigo de todo mundo é amigo de ninguém louvado seja o nome do Senhor é por isso que é necessário separar porque quem fala mal dos outros para você amanhã está falando mal de você para os outros vigia porque quem fala de todo mundo para você fala mal de você também porque tem gente que é assim que é amigo de todo mundo só para prevenir sua imagem e ainda diz que não vai falar mal de você quando você se afasta aí depois quando você bloqueia você exclui vai atrás de você é você me excluiu né você me bloqueou mas eu não vou falar mal de você não eu não vou fazer nada contra você não enganação de satanás que vai fazer sim mas você tem que ter convicção você não tem que ter medo dessas coisas não porque o inimigo ele joga joga mas Deus passa o entendimento para você e você sabe muito bem que o inimigo está planejando do outro lado a cilada para você cair não é dessa forma louvado seja o nome do senhor aleluia cuidado com a amiga que diz aleluia tu vai voltar para ele volta não volta se Deus mandar você voltar você volta porque o que é de Deus é de Deus permanece tem conserto aleluia o negócio não é desistir enquanto você ser uma mulher de Deus você edifica sua casa como fala na palavra do senhor a mulher sábia edifica a sua casa e a tola que vai na cabeça dos outros destrói porque ninguém deve ir na cabeça de ninguém você tem que ir pelo aquilo que Deus fala com você tem que ter confirmação peça confirmação de Deus direção de Deus porque não pode ser de todo jeito não pode voltar de todo jeito tem que ter o processo e aí louvado seja o nome do senhor porque pensa que vai pintar e bordar com você e aleluia vai voltar de todo jeito pra depois o inimigo usar e a coisa ser pior ó dedinho de forma nenhuma aleluia quer voltar pra mim meu amado aleluia quer voltar pra mim minha amada vai pagar o preço do choro que eu paguei aleluia por você porque eu sofri por você enquanto você zombava na minha cara vai orar vai buscar vai ter mudança mude mostre com tempo com atitude porque você não pode tomar decisão precipitada não louvado seja o nome do senhor decisão precipitada aleluia a coisa fica feia fica feia de uma tal maneira que você perde o controle aí depois você fica se perguntando meu Deus por que tá acontecendo isso por que tá acontecendo aquilo aí Deus diz pra você porque você foi apressada demais porque você se apressou demais eu disse a você que você pedisse direção a mim mas você aleluia que fazer do seu jeito você botou aleluia do seu jeito aí depois o inimigo se levanta e diz olha tá comendo o resto meu olha ela tá comendo o resto meu Deus não quer isso pra você não Deus ele quer as coisas certo Deus quer te dar aleluia a benção completa não quer dar de todo jeito não louvado seja o nome do senhor vai ter que ter mudança em todos os sentidos mudança por dentro mudança por fora Deus vai fazer mudança no vaso aquele vaso rebelde aleluia que só quer te humilhar que só quer te escantear que só quer te esquecer achando que você só vai depender dela você não vai depender dele de forma nenhuma Deus vai te dar condição de dar a volta por cima e você vai dizer o meu Deus é que me ajuda e não me deixa só e é tanto choro você correndo atrás você correndo atrás dando chance dando chance Deus diz ei para de dar chance deixa eu resolver o do tempo para de tá dando oportunidade existe o tempo de mudança você tem que dar mudança ao tempo de Deus ser concretizada não é de todo jeito não meu irmão de forma nenhuma aleluia sabe por quê? porque aleluia é o vaso sai de dentro da sua casa fica pior lá fora aí lá vem com toda maldição do inferno para dentro da sua casa aí depois ficam falando que foi sua culpa ele está assim por causa dela porque ele voltou porque ele voltou para dentro não está por sua culpa não está por culpa dele mesmo porque ele mesmo deu lugar para Satanás para se sujar e ainda tem mais não pode voltar de todo jeito não viu tem que ter regra tem que ter mudança tem que ter amor próprio tem que ter decisão sabe por quê? aleluia vai saber o tipo de amante que pega aí fora para trazer uma doença para você e você perecer por causa dele? não Deus não quer isso para você não Deus quer as coisas certo vamos vigiar porque tem muita gente aí perecendo por causa de oportunidade que dá e acaba sofrendo porque fulano aleluia fora do casamento errou lá fora e trouxe o pecado no sangue dele para botar na tua vida mesmo você estando certa mesmo você aleluia se sacrificando pela tua família porque hoje em dia está assim porque a mulher que é de casa não é honrada a mulher que é batalhadora não é honrada louvado seja o nome do Senhor a mulher que se sacrifica com um filho não é honrada o marido é com fúria contra ela os filhos aleluia não dá valor enquanto a mãe aleluia fica lavando passando cozinhando e satanás se levantando para humilhar mas tem aleluia revira a volta de Deus Deus quando ele vê que você está sendo aleluia humilhada escanteada não está sendo reconhecida quando eles perderem eles vão dar valor bem direitinho e vão dizer porque eu não dei valor a ela quando eu tinha na mão porque eu não dei valor a ele quando eu tinha na mão sabe o que é isso? desobediência para com Deus falta de ter tempo para com ele falta de ter tempo de ter intimidade com ele porque muitos dizem assim tenho trabalho não preciso de mais nada e Deus está onde? sem Deus você pode ter trabalho você pode ser juiz você pode ser advogado você pode ser polícia você pode ser médico sem Deus na sua vida você não é nada e aí? quando ele perguntasse pra você quantas almas tu salvou pra mim meu filho? tu fizesse o que na minha obra? tu fizesse o que por mim? tu falasse quantas vezes comigo? e aí? porque muitos estão perdendo tempo demais com coisas bestas com internet aleluia é no whatsapp é no facebook e Deus está onde? a palavra de Deus que é a maior profecia fechada é o livro mais aberta é a boca de Deus falando com você louvado seja o nome do céu eu estou errado irmão aí fica muito aí querendo desistir querendo ir embora da sua própria casa querendo entregar o ponto eu vou embora eu não aguento mais ei não adianta você ir embora e deixar seu problema para trás que o problema vai atrás de você e aonde você estiver o problema vai lhe enfrentar é necessário você estar naquela batalha lutando porque é aí onde Deus quer você Deus diz uma coisa para você nessa hora nessa manhã minha filha não desista vença porque eu venci suporta porque eu suportei dói demais mas lembra lembra quando tu acordar me agradecer porque muitos murmuram muitos murmuram meu Deus de novo esse dia é um estresse já acorda aleluia dizendo palavrão já acorda aleluia maldiçona na sua própria vida e ainda fala sim escuta o que Deus vai falar para você fulano porque tu não me mata porque pelo menos tu está fazendo um favor para mim ei não faça isso não porque Deus é o dono da tua vida e ele ainda tem tanta coisa para fazer na tua vida que tu nem imagina não está no tempo ainda de morrer não não está tudo perdido não o deserto que você está não é para tua morte não o deserto que você está enfrentando é para te fortalecer hoje você não entende mas amanhã você vai entender e você vai dizer meu Deus antes eu não entendia mas hoje eu entendo foi necessário Deus eu tenho que deixar muita coisa na minha vida para ter que ter vitória porque você aleluia louvado seja o nome do Senhor é uma luta sempre na mesma luta sempre no mesmo negócio nada muda porque preciso mudar você mesmo é você que tem que mudar aleluia louvado seja o nome do Senhor não adianta você querer mudar alguém fora da sua casa se sua casa está toda desconcertada você quer que os outros se santifiquem mas você não está santificado não adianta é perda de tempo é serviço de tolo louvado seja o nome do Senhor conserta teu altar da tua família para de se preocupar mais com as pessoas se preocupa mais com você aleluia é o que Deus manda te dizer nessa manhã não sei se da manhã ainda ou se da tarde mas Deus mandou dizer nessa manhã ele ainda está no controle da situação nesse vale você não vai morrer nessa caverna você não vai ficar esquecida não Deus vai se lembrar de você vai te tirar de dentro dessa caverna essa tristeza que você está enfrentando Deus diz ei minha filha tem limite vai acabar falta só um pouquinho ele conhece o teu limite o inimigo luta para você desistir o inimigo luta persiste para você aleluia parar com tudo desistir jogar tudo para o alto mas Deus diz não desista minha filha porque a cruz que eu levantei e levei arrastei por você foi grande e pesada eu até caí por você lembra da cruz que eu caí por você foi pesado demais foi muita cuspida foi uma lança cravada na minha costela tive que beber vinagre por você e você vai desistir desista não o que você está enfrentando não se compara nada do que Deus passou por você desista não minha filha enquanto você chora eu estou acolhendo suas lágrimas estou pegando suas lágrimas assim segurando porque quando eu pegar a causa e se levantar do meu trono eu só quero te dizer uma coisa não tenha misericórdia porque quando Deus pegar não é para você ter pena deixe Deus agir deixe Deus fazer porque Deus aleluia por você é preciso morrer alguém para te exaltar é preciso abater alguém para tu se levantar porque aleluia no lugar de humilhação é preciso alguém cair para te dar vitória aleluia louvado seja o nome do senhor mas irmão eu estou tão caída eu estou tão triste a coisa não está dando certa aleluia tem uma causa na justiça aqui aleluia está tudo dando errado o aluguel está atrasado é tanta conta é tanta preocupação aleluia louvado seja o nome do senhor o meu filho não quer nada com estudo minha filha não quer nada com estudo não me ajuda dentro de casa não faz nada dentro de casa para que tu se preocupar para que aleluia tu se angustiar tudo é no tempo de Deus nada como o tempo de Deus para mudar o quadro da história e eles que não te dão valor amanhã eles vão ter que dizer meu Deus eu fiz minha mãe passar por isso eu fiz meu pai passar por isso eu não dei valor tanto conselho que ela me dá para eu não sofrer porque os filhos de hoje em dia pensam que a mãe e o pai dá conselho que é por mal é não é Deus que usa os pais e a mãe para dar conselho para nada que venha acontecer lá fora porque o mundo lá fora é cruel cruel demais quantos jovens estão se drogando aí porque aleluia eu vou dar um pega na maconha a diversão a alegria na hora ai como é bom os meus amigos aqui teus amigos não porque quando tu no momento quando tu tiver em cima de uma cama eles vão virar as coxas para tu e aqueles que estavam fumando maconha com você não vão estar nem aí sabe por quê porque a gente só vale o que tem se a gente tem cinquenta centavos vale cinquenta centavos se não tem nada não vale nada e quem vai estar do teu lado é a tua mãe o teu pai primeiramente Deus tua mãe teu pai e aí aleluia Deus está contigo aleluia estenda a sua mão você que está do outro lado receba a providência de Deus chegando aí aleluia tu recebeu a providência de Deus na tua mão então receba porque por esses dias essa benção que está impossível para você mas para Deus não está impossível de forma nenhuma é tão pequenininho esse obstáculo que você está chorando preocupada é dor de cabeça ei tu vai parar de comer com preocupação tu vai parar de comer de se alimentar porque aleluia tu está preocupada demais o inimigo quer deixar você abatida fraca espiritualmente aleluia só Jesus aí bota desculpa eu vou fumar porque eu estou com dor de cabeça é satanás que bota isso na sua mente aleluia porque quem cura é Jesus quem liberta é Jesus e a causa para ele não é impossível louvado seja o nome do Senhor se você quer deixar você deixa bota na mão de Deus lembra de mim eu fumava duas carteiras de cigarro por dia mas quando eu disse assim a partir de hoje eu não boto a chupeta de satanás na minha boca não foi dito e feito viu não botei não tá Deus de prova porque não podemos contar falso testemunho não porque no dia é cobrado tem alguém da sua família que estava viciado mas creia nunca diga que essa pessoa não vai conseguir nunca diga que aleluia não tem mais jeito ah já faz tantos anos que ela está fumando já faz tantos anos que ela está bebendo ah acho impossível vai deixar não deixa nada pra Deus é impossível mentir qual é o problema impossível pra Deus essa enfermidade que você está não é impossível pra o médico pra medicina tá impossível mas pra Deus meu amor que vai além da medicina que vai além de tudo ele ainda está no negócio aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor e eu quero entregar essa aleluia essa life em oração você vai estar pedindo sua oração aí nos comentários e eu vou estar orando por você agora em nome de Jesus soberano Deus todo poderoso eu te entrego o Senhor cada comentário agora nessa life em nome de Jesus eu não conheço todo mundo o Senhor mas o Senhor conhece vai agora libertando vai agora salvando vai agora restituindo o casamento vai agora o Senhor dando condição pra no mal ele não depender de ninguém vai agora o Senhor curando a enfermidade no hospital vai agora Senhor aleluia tocando aquela ferida da alma a tristeza do coração aquilo que não tem mais jeito Senhor eu estou aqui como o teu vaso como um guerreiro na tua mão Senhor eu não sou nada perante ti sem ti eu não sou nada porque só o Senhor é o Senhor é o grande o Senhor é o que faz o Senhor é o que diz o Senhor é o que resolve agora Senhor cada comentário cada pedido de oração entenda nas tuas mãos Senhor em nome de Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor eu entrego também Jesus na tua mão Fátima nas tuas mãos Zaciara nas tuas mãos Jesus aleluia alma ferida a família Senhor está precisando de oração Daniela entrego nas tuas mãos também em nome de Jesus Tia Lani Senhor em nome de Jesus vai agora Senhor pra entrevista de emprego vai abrindo essa porta de emprego na vida dela em nome de Jesus eu creio quando você abrir a porta de emprego não há ninguém que possa fechar porque aquilo que o Senhor abre ninguém pode fechar em nome de Jesus eu entrego Fátima nas tuas mãos vai agora Senhor aquilo que não tem mais jeito vai botando jeito na vida dela eu entrego Carla Lima na tuas mãos Juliana Oliveira na tuas mãos Senhor vá agora aleluia toda bebida todo cigarro todo fumo da vida da família dela vai tirando por terra por terra agora em nome de Jesus eu entrego também nas tuas mãos Marluce nas tuas mãos de Araújo Lidiane nas tuas mãos de Novaes Jesus Todo-Poderoso Simone Monteiro nas tuas mãos Deus vai agora Senhor visitando a vida de Joselide aleluia aparecida em nome de Senhor vá abrindo a porta de emprego vai dando saúde a ela em nome de Jesus Deus Todo-Poderoso o impossível pra continuar e a oração dos justos tem resposta eu quero orar de joelho comigo com você aleluia Deus Todo-Poderoso criador do céu e da terra por cada vida Senhor que tá aqui nesse momento eu te clamo Senhor eu te rogo aleluia louvado Senhor só conhece cada um aleluia na vida de Lidiane vai curando Deus Todo-Poderoso aleluia Deus criador do céu e da terra aleluia muitos pensam que a gente somos loucos Senhor somos loucos sim pelo Senhor porque aleluia o Senhor está à porta o Senhor está vindo aleluia e o fim está chegando aleluia porque está acontecendo a cidade destruindo por causa de aleluia de furacão aleluia vai visitando aquela cidade Senhor que o furacão passou e destruiu família destruiu casa destruiu seu morada aleluia vai ajudando aquele povo em nome do Senhor eu também entrego na vida aleluia do Senhor Jaceara Silva Senhor Fátima Pinheiro em nome de Jesus todo rancor das pessoas má que tem mal intenção aleluia mal no coração Deus Todo-Poderoso porque a gente só dá o que tem o Senhor é amor então eu tenho amor tenho o Senhor na minha vida aleluia quem não tem Deus aleluia a gente só dá o que tem louvado seja o nome do Senhor e por isso que eu te entrego Fátima Daniel na tuas mãos aleluia Lúcio na tuas mãos Senhor toda doença em nome de Jesus vai saindo por terra agora o impossível na vida dela em nome de Jesus oh Jesus Todo-Poderoso ora pro meu marido o teu marido também a audiência em nome de Jesus Maria aleluia vai dar tudo certo já tá decretado assinado já deu tudo certo na tua vida amada em nome de Jesus eu também te entrego Senhor nas tuas mãos aleluia a vida de Lucy todo rancor toda mágoa tudo aquilo que ela botou na vida dela Senhor a tristeza no coração para que venha desistir dela mesma aleluia para que venha chorar em nome de Jesus eu também te entrego nas tuas mãos Senhor a vida de Marlene Barros a vida de Ana Vitória a vida de aleluia Elane Vieira aleluia de Mairi Beatriz aleluia em nome de Jesus de Lúcio em nome de Jesus eu te entrego nas tuas mãos Senhor a cada causa nas tuas mãos eis-me aqui Senhor como um vaso quebrado nas tuas mãos como um vaso Senhor nas tuas mãos Deus aleluia na palavra de Deus diz que o vaso é quebrado na mão do oleiro aleluia e Deus ele quer vaso completado não quer vaso com falha nem muito com brecha não porque diz na palavra do Senhor que o vaso quebra na mão do oleiro e quando Deus quer fazer o vaso ele quer fazer por completo para o vaso sair com azeite revestido pelo Espírito Santo do Senhor aleluia louvado seja o nome do Senhor entrega o Senhor a causa vai libertando o pai dela o marido dela Roberto do vício do cigarro Deus porque eu creio Senhor que da mesma forma que o Senhor me libertou o Senhor vai libertar o marido dela vai fazer a transformação Deus porque eu sou um vaso do teu aleluia no teu nome Deus na tua mão eis-me aqui Senhor como Davi aleluia como o segundo coração que é teu Deus todo poderoso porque aleluia eu quero entregar também Senhor a vida aleluia Deus todo poderoso de Alessandra Deus que tá pedindo oração nesse momento aparecida leite Deus em nome de Jesus vai fazendo impossível na vida de cada um Deus e assim que eu te entrego essa oração e assim que eu te entrego toda a oração vá agora Senhor visitando todos os motoristas na estrada não vai deixando acontecer acidente vai livrando da morte vai livrando Senhor aleluia em nome de Jesus aleluia pessoas que saíram pra trabalhar vai livrando do assalto vai livrando do mal vai ser agora Deus todo poderoso vai levando a verdade vai curando vai libertando Deus em nome de Jesus eu entrego aleluia Vânia Rodrigues nas tuas mãos Deus a família dela eu entrego Joilma aleluia faça uma morada no coração dela do marido dela em nome de Jesus Luciana Deus todo poderoso vai Senhor habitando no coração dela vai libertando curando na família dela vai fazendo morada agora vai entrando na casa dela vai tirando tudo que não te pertence e vai deixando alegria vai deixando a paz harmonia Deus e prosperidade porque eu creio em nome de Jesus aleluia na vida de Sandrinha da Silva Deus todo poderoso eis-me aqui Deus de joelho não porque eu sou melhor do que ninguém não nem pra parecer não Deus porque eu quero fazer a tua obra eu creio que tem almas que estão precisando de ter nesse momento que estão sem o triste abatida querendo desistir preocupado com o filho preocupado com as preocupações aleluia com as contas de casa preocupado com muita coisa Senhor que só o Senhor conhece o seu som da coração então Senhor vai agora fazer um milagre Deus vai protegendo o filho dessa mulher do aleluia da bala perdida aleluia do falso aleluia encontro porque o inimigo ele aleluia ele vê e quer matar enganado em nome de Senhor quer tirar a vida dela do filho dela Senhor vai protegendo não vai deixando nada acontecer Deus aleluia olha a perdição dessa mulher olha a perdição desse pai Senhor que te clama no deserto que clama a ti seu pelo filho vai libertando vai salvando aleluia o filho dessa mulher que tá na cadeia Deus vai entrando com providência vai libertando tanto por dentro como por fora vai tirando das cadeias vai resolvendo a causa na justiça Senhor vai Senhor Jesus Todo-Poderoso resolvendo a conta a letícia acumulada muita conta mas eu creio que o Senhor dá uma varredura o Senhor é o Deus que ainda muda o quadro da situação e eu creio Deus eu tô aqui como teu vaso quebrado nas tuas mãos e eu creio que Deus vai libertar a vida de aleluia de Paulo Sérgio Silva Dantas vai libertando vai Senhor fazendo a restauração agora em nome de Jesus na vida da Luciana Cardoso Simária Dantas em nome de Jesus Deus amém amados que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus eu só tenho agradecido a Deus pela minha vida por estar aqui de pé e não desistir jamais amém vou estar orando aleluia e em breve levantarei aleluia uma campanha nas madrugadas a partir de segunda feira até sexta feira qual é a campanha irmão? campanha da família sabe por quê? porque é a família que é mais atacada por Satanás Satanás tem ódio da família não pode ver a família unida que já quer destruir com desavença com afronta com fofoca disse-me-disse se levanta junto de fora pra queira acabar aleluia o teu casamento a tua família e teus filhos e eu vou estar fazendo a campanha na madrugada life uma semana de life aleluia uma semana de campanha com Deus aleluia por essa causa eu me ponho de joelho pela tua família essa é a campanha que Deus tocou no meu coração agora aleluia pela tua família aleluia pra que Deus venha te abençoar pra quando você venha amanhecer o dia louvado seja o nome do Senhor pra que seja um dia de alegria de prosperidade que você passe a semana de prosperidade a partir de segunda-feira que vem eu vou fazer essa campanha aleluia toda semana da vontade do Senhor mas a partir de segunda-feira vou fazer essa campanha de oração pela sua família e pela minha família na palavra de Deus de orar um pelos outros ore por mim também e ore por você amém porque Deus muitas das vezes quer escutar de você a sua oração a sua perdição amém Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus fique na paz amém Vamos lá.